Feira Internacional de Maputo abre portas a partir de amanhã. Inicia próximo ano o pagamento da dívida contraída para se construir a ponte Maputo-Catembe. Morreu o senador e herói norte-americano John McCain. Ora viva muito, boa noite, bem-vindo ao Jornal da Noite. O governo moçambicano vai a partir do próximo ano iniciar o pagamento da primeira trans relativa à dívida contraída junto à China para a construção da ponte Maputo-Catembe. O fato foi revelado em exclusivo à STV pelo Ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos. Com o término do chamado período de graça, ou seja, quatro anos sem o pagamento da dívida para a construção da ponte Maputo-Catembe, o governo vai, a partir de 2019, começar a pagar este empréstimo concessional. É um empréstimo que tem um período de carência, um período de carência, um período de graça, presumo que seja de quatro anos, que só irá iniciar o processo de pagamento em 2019. E mesmo com sucessivos adiamentos para a finalização das obras deste empreendimento, João Machatini refere que o pagamento da dívida não irá sofrer qualquer agravamento. Independente de haver trabalhos a mais ou menos, o preço é aquele e é com aquele preço que a obra tal e qual foi projetada deverá ser executada. Refira-se que o custo da empreitada é de 725 milhões de dólares, montante e concedido sob forma de empréstimo pelo Banco de Exportações e Importações da China. Por outro lado, a Alemanha garanta apoio à Moçambique para os próximos dois anos em diferentes áreas, com destaque para a agricultura, educação e setor privado. Para o efeito, os dois governos vão em outubro próximo definir o novo financiamento. Este país europeu prometeu ainda apoiar o processo de descentralização em curso no país. A boa nova foi anunciada pelo ministro da Cooperação Econômica e Desenvolvimento da República Federal da Alemanha, Gerhard Müller, que esteve de visita ao país entre 25 e 26 de agosto corrente. As melhores condições hidrográficas à terra cultivável são os principais fatores que atraíram o investimento alemão para os próximos dois anos. Muito importante é a formação profissional para os jovens, para a população mais jovem. Então, esses são programas que também são apoiados pelo ministro das Finanças e também por sua excelência, o senhor presidente. Então, porque o solo é produtivo e nós temos as condições básicas para aumentar a produtividade e fazer com que exista também uma luta contra a pobreza. Está na fase final um projeto avaliado em 89,5 milhões de euros financiado por este país europeu, cuja implementação iniciou em 2016, mas o governo moçambicano solicita mais. Pedimos que visse a possibilidade de aumentar e também olhar para as eleições de 2019, porque vão ser especiais. Nós temos um figurino diferente recentemente aprovado, vai exigir um esforço adicional e então o orçamento precisa ser apoiado. Por outro lado, a Alemanha quer dar o seu contributo no processo de descentralização em curso no país. A implementação do acordo de paz e também a implementação de todo o processo de paz exige de ambas partes que existam passos que vão um ao encontro do outro. Esta visita ao país serviu para um balanço e de preparação do encontro bilateral a ter lugar em Berlim no próximo mês de outubro, onde, entre vários assuntos, será definido o financiamento para o período 2019-2020. A autoridade tributária arrecadou para os cofres do Estado 105 mil milhões de maticas no primeiro semestre, dos 222 mil milhões definidos como meta para este ano. Para a autoridade tributária, os números são encorajadores, uma vez que conseguiu ultrapassar os 100% previstos. A informação foi revelada em Chimoio durante o encontro que a presidente da autoridade tributária manteve com quadros da sua instituição, o qual visava buscar estratégias para encaixar e superar receitas no presente ano. Durante o primeiro semestre, arrecadou um pouco mais de 105 mil milhões de maticas, que significa que conseguimos 100,7% daquilo que estava previsto. E para o segundo semestre, temos um desafio de arrecadar 117 mil milhões de maticas. Isso nos obrigou a definir estratégias para poder maximizar a receita, com vista a chegarmos no fim do ano com os 222 mil milhões de maticas. A autoridade tributária diz que uma das estratégias que tem estado a adotar para conseguir superar as receitas é abrir espaço para promoção e progressão nas carreiras dos seus quadros como forma de motivá-los. Em qualquer instituição, mesmo para o seu caso, o desenvolvimento na carreira traz motivação para qualquer funcionário. E isso realmente vai criar condições para que os números possam ser alcançados. Por outro lado, a autoridade tributária diz que se preocupa com casos de contrabando, o que tem estado a criar prejuízos no que concerne a arrecadação de receitas, mas garante que está a trabalhar arduamente para combater o fenômeno. A produção de feijão está a aumentar na província do Niassa. Na campanha agrícola 2016-2017, o rendimento foi de 250 mil toneladas. Para além do feijão, milho e soja, o nordeste de Moçambique já produz morango. É nesta baixa úmida, localizada no distrito de Lixinga, onde o senhor Mateus produz morango com a ajuda da família. O agricultor explora uma área total de 8 hectares, onde em períodos de pico consegue colher 200 kg por dia. O mercado está garantido. É assim quando tiro e tenho clientes que estão levados do aeroporto para Maputo. O resto, vendo aqui mesmo no mercado central. Cada quilo é vendo por 100 meticais. Significa que naquela latinha aí, sai 13 kg de 1.300. O rendimento por hectare podia ser superior, mas as técnicas que o senhor Mateus usa são tradicionais. Com as técnicas melhoradas, o rendimento seria 30 toneladas por hectare. E da maneira como eles produzem, apenas conseguem 25 toneladas por hectare. E eles vendem o quilo a 100 meticais. E falando de 30 toneladas, nós estaríamos a falar de 3 milhões de meticais. Os serviços de agricultura na província do Niassa não têm dados claros do nível de produção do morango. O mesmo não se pode dizer do feijão, que é uma das bandeiras de Niassa. Nas últimas três épocas, a produção tende a crescer. Na época de 2016 e 2017, a província alcançou 250 mil toneladas. No mercado central de Lixinga, os feijões fazem parte dos produtos mais procurados. De Maputo, de Beira, de Tete, de Kilimani, Nampula, compram aqui. Esse feijão aqui é para comprar, porque esse nosso feijão aqui não tem muitos químicos e não pusemos adubo. E é por isso que as pessoas compram e cozem rápido. E é saboroso. A diversidade de produtos neste mercado resume as potencialidades que Niassa apresenta em quase toda a sua extensão. Na zona do Planal temos os feijões, na zona sul temos o milho. Em quase toda a província temos também o milho como uma das grandes culturas que produzimos aqui. Para além disso, temos a considerar na zona do Planalto ainda a produção de batata, reno, que achamos também que é uma cultura que caracteriza a província do Niassa. Apesar das potencialidades naturais, a estatística coloca Niassa numa posição de periferia. É a província que mais gasta com produtos alimentares por pessoa, tem o pior acesso a fontes de água canalizada para beber e 88% dos agregados familiares vivem em casas com cobertura de capim. Célio Mugaveia e Ricardo Machava, STV. Seguimos com mais notícias no Jornal da Noite. A menos de 24 horas para o arranque da maior feira internacional de Maputo, Facim, expositores estiveram hoje nos últimos acertos para o evento. Uns estão na feira pela primeira vez, outros não, mas todos trabalham com um único objetivo, vender e fechar parcerias. Uns concentrados na montagem do gestante, outros na colocação dos banners e panos de ornamentação e ainda alguns a fazerem as últimas ligações de energia elétrica. São os últimos acertos em preparação da 54ª edição da Feira Internacional de Maputo, que junta cerca de 1.500 empresas. Há quem participa pela primeira vez, como é o caso de Mateus Marranguli, vindo da província de Inhambane. Estive no passado, porque não tinha ainda condições para isso. Este ano o governo provincial achou que reuniu condições para poder participar nesta exposição e aqui estou. Trazemos algo relacionado com pecuária. Temos criação de gado leiteiro, processamos o leite, tiramos das vagas, fazemos iogurte, fazemos sorvetes de iogurte. Percipiante ou não, todos estão na facim com o mesmo objetivo. As novas novidades neste ano, nós na área das carnes, estamos a trazer carne de avistruz, que muitas das vezes não tomava a trazer. Temos búfalos aquáticos. É uma das carnes que quase a maioria da população de Moçambique não conhece qual é a carne de búfalo aquático. Nós achamos que vamos ter algum prémio pela nossa participação e, como de sempre, quando viemos, trazemos algumas novidades. No pavilhão internacional, a montagem parecia mais atrasada. Alguns gestantes estavam mesmo vazios. Entretanto, alguns investidores internacionais não quiseram perder tempo. Estamos a 95% e já está tudo pronto. O que é que está a faltar? Pequenas coisas, limpezas, algumas particulares da impressão que faltam, mas pouca coisa. Podemos? Ok, então vejo que ainda está quase que vazio. Como é que vão os preparativos? Boa tarde. O certo é que, a partir das 8 horas desta segunda-feira, produtores, vendedores, importadores e exportadores estarão cada um a vender os seus bens e serviços numa feira que junta expositores nacionais, africanos e de fora de África. E o ministro da Indústria e Comércio visitou, no início da tarde de hoje, o local onde vai acontecer, a 54ª edição da Feira Internacional de Maputo, em Recatla, distrito de Marraquén. Viu e questionou o fato de se deixar os preparativos para a última hora. Já passavam das 3 horas deste domingo, quando o Rajendra de Sousa visitou o local onde milhares de pessoas juntam-se, a partir desta segunda-feira, com o objetivo de vender e firmar parcerias. Estamos a poder ver que o comportamento geral dos nossos expositores é deixar tudo para a última hora. Eu estou a passar agora, mas não tenho como. Vou ter que voltar mais tarde, um pouco mais tarde, para medir, de facto, em que pé estamos. Contudo, Rajendra de Sousa já tinha confirmação da chegada de alguns participantes da Feira, vindos de alguns países africanos. O grupo de empresários de Ruanda já se encontra em Moçambique para participar na Feira. O Botsuana também cá está, o Quênia. Portanto, os países que nos visitaram, ou nós fomos visitar, estão todos presentes. A nossa expectativa é que esta feira seja, de máximo, uma feira de promoção de negócios. O governante assegurou que quase todos os países da África Austral estarão presentes na Feira Internacional de Maputo. Foi detido um cidadão português de 40 anos na posse de drogas e documentos falsificados em Iamban. A polícia suspeita que este seja um dos principais fornecedores de drogas a nível da cidade. São estes produtos, dentre eles a cannabis sativa vulgo suruma e pouco mais de 1.400 ampolas e outros objetos encontrados na posse deste homem de 40 anos de idade, de nacionalidade portuguesa e que atualmente reside na Praia do Tofo, em Iamban. Questionado sobre o seu envolvimento no crime, Estro mostrou-se parco nas palavras, alegadamente porque só iria pronunciar-se à barra do tribunal. Após muitas tentativas, o homem confessou ser um simples usuário da suruma. Para além das drogas, o cidadão ora detido foi também encontrado com estes recibos de bilhetes de identidade com datas diferentes e até uns com o mês de dezembro do corrente ano. Perante estes fatos, a polícia não descarta a hipótese de estar perante um dos maiores fornecedores de drogas na província. O que tudo indica é que o mesmo é o maior fornecedor de drogas a nível da cidade de Iamban. Foi detido nas suas residências graças a um trabalho intenso da polícia. Foi possível identificar a residência do mesmo e também a droga que o mesmo continha na sua residência. Dados em nosso poder indicam que este cidadão tem antecedentes criminais na sua terra natal, Portugal. O governo da Zambésia esclarece que a mudança de carreira na função pública tem como prioridade os funcionários que concluem um curso que se enquadra no trabalho que exerce em determinada função. Muitos funcionários estão a fazer nível académico que não se enquadram no setor onde estão a trabalhar na função pública. Por exemplo, há funcionários que estando a exercer trabalhos no setor da economia e finanças fazem licenciatura em educação física e a seguir submetem documentos para mudança de carreira. Queria aqui deixar um esclarecimento adicional que nós temos no nosso sistema muitos funcionários que estão nessas condições em que onde está a trabalhar agora em relação ao nível acadêmico que ele adquiriu, a área de formação não tem enquadramento. Neste momento nós estamos a trabalhar olhando muito mais a questão de mobilidade de quadros. O exemplo que eu dei anteriormente, um tal colega que fez biologia, ele pôde concorrer para a mudança de carreira na educação. Significam os concursos que estão em vigor neste momento. Não são só setoriais, são para funcionários, em função da sua área de formação. Para além de nível acadêmico, há outros requisitos impostos para a mudança de carreira. O outro aspecto é a avaliação do desempenho nos últimos três anos. Uma das condições é ter uma classificação não inferior a bom nos últimos três anos para poder ter direito à mudança de carreira. Pois temos aspectos de quadro pessoal, acabamento. Neste momento, o orçamento atribuído à província da Zambésia para a mudança de carreira rondam em mais de 182 milhões de meticais. Arrancou ontem a campanha de educação cívica e os órgãos eleitorais em Manica defendem a aposta na Nesma para combater os níveis de abstenções nos próximos pleitos eleitorais. E o eleitor terá que votar no mesmo local onde se recensou... Durante 30 dias, agentes de educação cívica e eleitoral vão difundir nos cinco municípios de Manica, nomeadamente Chimoio, Gondola, Sussundenga, Catandica e Cidade de Manica, mensagens aos cidadãos com idade eleitoral sobre os procedimentos de como exercer a votação. Januário Rocheque, presidente da Comissão Provincial de Eleições de Manica, que falava no ato de lançamento da campanha de educação cívica, diz que este tipo de ações podem contribuir para a redução dos níveis de abstenção. No recenseamento não houve muitas abstenções. Então, o mesmo, digamos assim, sentido de cidadania que levou as pessoas, portanto, a irem se recensear, penso que com um empurrão, digamos assim, a fazerem se recordar através dessas campanhas e de toda a sociedade que vai falar da votação, acho que todos vão votar e nós vamos diminuir. O nosso desejo seria a abstenção zero na província de Manica. Dados do Secretariado Técnico da Administração Eleitoral Alemanica apontam que foram inscritos nos cinco municípios cerca de 260 mil eleitores. Centenas de cristãos da Igreja Evangélica, a Assembleia de Deus, reuniram-se hoje para agradecer a Deus com ofertas e louvores. Este é um evento que aquela congregação realiza uma vez por ano e, este ano, os crentes enaltecem a paz nas suas vidas e no país. ...cantos, dança, pregações e ofertas. Esta foi a forma encontrada pelos crentes da Igreja Evangélica Assembleia de Deus para louvar a Deus naquela que é uma das mais importantes cermónias desta congregação. Nos seus cantos, podiam ouvir-se mensagens como ser crente é uma escolha, em Cristo a vida é grátis. Aliás, os religiosos dizem ter motivos para fazer estas ofertas em jeito de agradecimento ao seu Senhor. Primeiro, a proteção divina que Deus proporcionou para mim, primeiro para a minha família e muitas coisas aconteceram. Este ano fiz muita coisa sobre Deus, Deus me deu muita maravilha, cobrei o terreno sobre Deus. O vice-presidente da Igreja revelou que se trata de uma efeméride que se celebra apenas uma vez por ano. Um ato de nós, de mostrar este nosso Deus, que Ele merece este louvor, esta adoração, merece, portanto, um dia tão especial como este, de nós recordarmos a Ele, que Ele é que nos dá a vida. Então, precisamos de ter um dia em que nós nos juntamos, dizer no mesmo sítio, que nós dissemos muito obrigado, nosso Deus. Participaram do evento, crentes vindos de quase todos os bairros da cidade e província de Maputo. Momento para uma curta pausa no Jornal da Noite. Mas antes, a previsão do estado de tempo para as principais cidades do país, começamos mesmo pela Zona Sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 24 graus e uma mínima de 18. Para Xeixá, espera-se uma temperatura máxima de 23 graus e uma mínima de 19. Em Ambane, espera-se uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 19. Para a zona centro do país, Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 27 graus e uma mínima de 19. Para Ximô, espera-se uma temperatura máxima de 29 graus e uma mínima de 14. Para Tete, espera-se uma temperatura máxima de 35 graus e uma mínima de 20. Para Kiliman, espera-se uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 19. Já para a zona norte do país, Nampula poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 18. Para Pemba, 29 graus de máxima e 19 de mínima. E por fim, Lixinga poderá registrar uma temperatura máxima de 26 graus e uma mínima de 13. Aguardo por si logo após o intervalo. Até já. Legenda Adriana Zanotto Só na Bola.com. O futuro é tudo bom. Vamos? Yeah! Tenha acesso ao aplicativo STV Play através de telemóvel, tablet ou computador. No seu dispositivo móvel, aceda a sua App Store ou a Play Store, pesquise por STV Play e baixe a aplicação. Abra a aplicação e registre-se, seguindo as instruções. Veja os vídeos mais recentes. No seu computador, aceda ao endereço play.stv.co.mc e registre-se, seguindo as instruções. Se já estiver registrado, introduza apenas os dados da sua conta. Funções da App. Através do menu, você pode ver os vídeos de entretenimento e informação e reviver os momentos marcantes dos shows. Guardar os seus vídeos favoritos. Enviar fotos, mensagens e vídeos para nós. STV Play. Mais próximo. Os temas do dia-a-dia servidos pela manhã. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Opinião Pública. Análise dos fatos na voz de quem nos vê. Muito bem, permita-me atender o nosso primeiro telestrador. Alô. Sim, sim. Sim, e nós para Mourinho. O que é que tem a partilhar connosco? A polícia está em rua para destruir o canal. Vamos onde está a polícia. Para interagir com o comandante-geral. Mas não podemos tapar o sol pela PNED. Opinião Pública. Onda Opinião Conta. Concurso de curtas-metragens. 25 anos do programa PALOP Timor-Leste União Europeia. 6 projetos inéditos de curta-metragem. 6 jovens realizadores dos PALOP e Timor-Leste. O meu melhor dia de trabalho aqui, nessa área, é caso ele saiba ir domingo. Seguro eu tenho a vez um compromisso, a ver o foco. 6 jovens no portafísico. 7 jovens no portafísico. 17 jovens no portafísico. 7 jovens no portafísico. E 7 jovens no portafísico. 7 jovens no portafísico. 8 jam. Eu estou dentro desta roupa, eu estou dentro desta crença, porque de certo modo eu tive alguma influência. Atena, compra doce de coco, dá 5 pontos só tome. Eu não tenho dinheiro. Bom dia! Bom dia! Eu mostrei. És criada assim, és tu quem lava as passas, cozinhas e aromas. Ajuda-te! Gente, deve estar comigo! Música Música Homens, elas também têm opinião. A questão da impunidade é muito séria. De facto, não estamos a perceber o que está acontecendo. Se nós não resolvemos este problema... Elas confrontam as ideias. Encontrar os autores que bem-jeitem. Em todo o mundo é assim. Agora temos eleições autárquicas. É momento de rompermos. Eu não concordo com a Fátima. Elas questionam as decisões. Estas pessoas quem que as controla? Onde é que elas estão? Viraram empresários? Como é que funciona? Elas propõem saídas sem filtros na meias-verdades. A liberdade de se sentir bem. Criar uma nova ordem social. A consolidação da paz e a construção do país. Opinião no feminino. Aqui elas mandam. Seguimos com notícias internacionais. Morreu hoje John McCain, político norte-americano, conhecido pela sua participação na Guerra do Vietnã e na corrida presidencial contra o antigo presidente Barack Obama. Eu sei como lutar. E eu sei como fazer paz. Eu sei quem eu sou e o que eu quero fazer. John McCain morreu na sua casa, no Arizona, ao lado da família que, na última sexta-feira, revelou que o senador tinha desistido dos tratamentos ao cancro no cérebro, diagnosticado em 2017. Republicano independente e herói da Guerra do Vietnã, McCain ganhou admiradores dos dois lados do corredor político norte-americano. Ficou conhecido internacionalmente durante a sua campanha presidencial de 2008 contra Barack Obama. Depois de longas batalhas em plena campanha eleitoral, John McCain é aplaudido durante um comício no Minnesota por confessar que Barack Obama é uma pessoa digna, uma pessoa de quem não deviam ter medo se ele se tornasse presidente dos Estados Unidos. Uma posição inesperada que Obama agradeceu. Nos últimos anos entrou em confronto com Donald Trump, votando contra sua tentativa de acabar com o Obamacare e condenando o seu recente encontro em Helsínquia com o presidente russo Vladimir Putin. No Twitter, a mulher de John McCain deixou uma mensagem sobre a morte do marido. O meu coração está partido. Tenho muita sorte por ter vivido a aventura de amar este homem incrível durante 38 anos. O antigo presidente Barack Obama falou das batalhas políticas com McCain como um privilégio. E Hillary Clinton, por sua vez, escreveu que não vai haver mais ninguém como ele. Donald Trump reagiu à morte do senador norte-americano com a mais profunda simpatia e respeito. A banda Massucos mostra, através da música, a realidade de uma província pobre e, até certo ponto, esquecida. Acompanhe a reportagem a seguir de Ricardo Machado e Célio Mugaveia. A ideia da canção é que... Ok, tu estás lá em cima, não é? Estás no poder, estás com boa vida e tu comes camarão, comes carne de vaca, comes bom bife, comes presunto. Mas o pessoal que está aqui embaixo vai comendo um tolilo, não é? Que é o carilo mais fácil de apanhar. É só cultivar batata doce e tu vais buscar lá as folhas de batata doce, fazes o carilo e vais comendo. Mas, entretanto, no dia que tu caíres lá de cima, vais encontrar aquilo. Então, qual é a intenção? É chamar a atenção que, quando estás lá, quando sobes, tens que olhar sempre aqui para baixo. Porque nós vamos comendo o carilo de batata doce e tu vais comendo esse carilo, mas o que é que nós vamos apanhar e vamos te dar também mesmo o carilo. O que é que nós vamos apanhar e vamos te dar também? O que é que nós vamos apanhar e vamos te dar também? Nós temos recursos, mas os recursos, enquanto não forem explorados, então não temos nada. Eu fui selecionado, como eles chamam de trade complizers, que são embaixadores das mudanças climáticas. Na África fomos selecionados quatro pessoas, que é o Moçambique, eu represento o Moçambique, tem um da Zâmbia, tem um ministro do Ambiente da Somália e tem uma senhora do Ghana. Então, temos a responsabilidade de passar a informação, chamar a atenção sobre as questões das mudanças climáticas. Seguimos com o desporto onde o ferroviário de Nampula recebeu e goleou por quatro bolas sem resposta à Universidade Pedagógica de Manica. Os estudantes que já perdiam por três bolas na primeira parte reconhecem a prioridade dos donos da casa. Esta, então, acompanha a reação entre o jogo do ferroviário de Nampula e a OP de Manica. Acho que é um resultado que espera exatamente o que aconteceu no campo. Nós acabamos facilitando o jogo do ferroviário de Nampula, porque acho que aos 15, 20 minutos mais ou menos já estávamos a perder 3-0. E é uma situação que normalmente não se pode sofrer gols daquele jeito. Nós consentimos essas situações. O ferroviário tomou o controle do jogo como era natural. E chegámos em intervalo, tentámos fazer um forcing para ver se podíamos tentar mudar a corrente do jogo. Fomos tentando, mas no fim o ferroviário fez o quarto. E aí as coisas tornaram-se mais difíceis e tiveram o controle completo do jogo. Portanto, é uma vitória merecida do ferroviário. O que nós temos que fazer é olhar para nós mesmos e porque vamos corrigir o que ocorreu mal hoje. Porque não podemos sofrer gols como sofremos. Para o jogo, demos muita intensidade no jogo. Fizemos com que a OP cometesse erros e isso resultou. Mas o 4-0 apareceu neste jogo. Podia ter aparecido no último jogo também que fizemos em casa. Ganhamos a 3. Quer dizer que a nossa qualidade ofensiva está muito boa. Estamos a trabalhar muito nesse aspecto. É tudo no Jornal da Noite de hoje. Grata pela atenção dispensada. Uma excelente semana laboral para si. Boa noite. Boa noite.